Se você ligou a televisão agora, nós estamos no mundo dos cães de pastoreio, dos cães pastores de ovelhas. Bom dia. Bom dia. Jota. É, aqui mesmo. Rapaz, parece que você está nos highlands da Escócia, que é com esse frio aqui nas montanhas. Meio que de propósito, né? Meio que de propósito. Acho que conveniente, inclusive, porque a matéria de hoje é sobre um cachorro muito especial, que é o Border Collie, que é o cão de pastoreio de ovelhas. É isso? Dentre o grupo enorme de cães pastores que a gente conhece, né? O Border Collie se destaca principalmente para essa função, né? Bom, o Border Collie, ele nasceu, a raça foi desenvolvida na Escócia, é isso? É, daí o nome, né? O Border, de borda, né? É. O Collie da Fronteira, né? Na verdade, ele foi daquela região fronteriça entre Escócia, País de Gales. É. Uma área de muitos criadores de ovelha. No Brasil tem algumas propriedades, alguns pecuaristas que têm rebanhos grandes, acima de 800, 900, 1.200 animais. E para a condução desse rebanho, um Border Collie dá conta. Companheiro, vamos trabalhar? Vamos. Eu quero trabalhar um pouquinho. Quem é? Cigana. O cão lê o teu corpo. A tua expressão corporal é que vai induzir esse cão a rodar em torno do rebanho. É uma cadela já treinada? Não. É uma cadela iniciada. Ah, iniciada. Isso. Quanto tempo demora o treinamento? Com oito meses de treinamento, o cão já está aplicável. Ou seja, ele já tem alguma aplicação no dia a dia. Entendi. Mas, de fato, o treino deles não termina nunca. Quero que você chegue ali perto você sozinho para ele entender que é contigo que ela está interagindo, ok? Tudo bem, mas como começa essa história agora? Só anda para frente que ela vai. Fique parado agora, Richard, que ela vai trazer para você. E por que a ovelha sempre se refugia em mim? Porque ela quer fugir do cachorro, é isso. Richard, você é a proteção, ok? Você que não deixa o predador, bloqueia o outro lado. Isso, ok? Lay down. Muito bom, hein? Foi bom essa. Tem um olhar de predação. Não deixa de ser, mas na verdade é um grau de controle sobre o movimento do rebanho para que ele economize energia. Olha aquele, olha aquilo ali. Essa já é uma moça experiente, é isso? É, já é uma velha senhora que já está aí próxima à sua aposentadoria. Esse é o Balô? Esse é o Balô. É o velhinho da turma? É, é o patriarca. É. Esse cara lembra de alguma coisa que ele fazia? Eu acredito que não esqueceu nada, ele só não consegue fazer muito. porque a articulação já não deixa. Esse enfrentamento, olha o enfrentamento. Olha, olha como ela enfrenta diferente, olha só. Ela enfrentou diferente porque percebe que ele não tem o mesmo, já o mesmo ímpio. Já está com idade, não é? É isso aí, agora sim. Voltando aos velhos tempos. É aí, Balô. Ele agora só descansa. É, ele já está aposentado aí pelo menos três anos, né? É todo seu esse ossinho? É todo seu esse ossinho? É todo seu? É. Balô vai descansar. E nós vamos pegar agora um outro cão. Ele tem que recolher o rebanho. É isso. Esse é o cão de pastoreio Jota. Cara, obrigado pela sua recepção. Foi sensacional. Volte sempre. E é isso. Voltaremos até semana que vem. Esse foi mais um Profissão Cachorro. A Balô possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Balô é a marca que eu uso e recomendo. E aí